Na Mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções. A Energia Solar é com o Técnico Solar. Financiamos em até 72 meses e comece a pagar após 6 meses. É isso, segunda noite, ficar na mão em Mirassol do Oeste, nós vamos mostrar tudo o que aconteceu. Já está no palco, a Banda Terra passou a legislativo, tocou hoje aqui em Mirassol do Oeste o DJ Norge, uma segunda noite fantástica e aguardamos aí a expectativa da terceira e última noite que vai acontecer em Mirassol do Oeste. É isso, segunda noite, ficar na mão em Mirassol do Oeste. Segunda noite, estamos aqui com o coordenador de cultura, gerente de cultura do município de Mirassol do Oeste, Jorginho Hilton. Paulinho, fala aí, segunda noite, primeira noite, foi um sucesso, segunda noite, o que você passa para a população? Gente, graças a Deus, a população entendeu o nosso convite, atendeu o nosso convite e veio. Prestigiou na primeira noite, prestigiou o nosso matinê que foi show, bastante criança, mas vinhando prestigiar. E a segunda noite não está sendo diferente, começando aí com o DJ Norge e você lá brilhantando os palcos, cara, com um brinde, fazendo o pessoal se animar a dançar o DJ Norge, que é as mais antigas do carnaval aí. Muito bacana. Agora, banda legislativa e vamos fechar com a banda terra, população, limpeza e eu tenho certeza que vamos fechar hoje aí com chave de ouro para vir a terceira noite amanhã. Faz o convite para a terceira noite amanhã, segunda-feira, fala um pouquinho aí da programação de amanhã. Então, você que não veio ainda, você que já veio, convide seus amigos, sua família e venha prestigiar. Você de toda a nossa região, todo o estado aí e acompanha na mira do Cretos, venha. A partir das 21h nós vamos estar com o Rodriguinho Santana, o Prata da Casa, vai ser um showzaço e vamos fechar aí com a banda legislativa até as três da manhã nessa semana. E após o marquineio, a criança ainda continuou fazendo a festa no Carnaval 2023, em Viração do Oeste. Bem, nesse momento estamos com a Marli, a caráter fantasiada. Marli, Carnaval, Mirafolia, segunda-noite, Deus de 2017, não tinha festa de Carnaval. Fala um pouquinho dessa segunda-noite. Leip, ó, maravilhoso. Quem perdeu quem está em casa, a festa está top. Você que está em casa, vem amanhã. Vem despertir, vem viver, respeitar a vida. Marli, a nota que você dá para o Carnaval 2023, em Viração do Oeste. Eu estou 10, porque eu estou aqui na bagaça, virei. Artenção do Oeste.